ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos convidados Filipe Toledo Rocha, superintendente do Hospital Elian Gotti, que está presencialmente aqui conosco, eu já aproveito para convidá-lo a fazer parte da nossa mesa aqui de condução dessa audiência pública. Eu convido também para fazer parte aqui conosco o vereador da cidade de Uberlândia, Rafael Lelis, que está presencialmente aqui conosco também. Informe e anuncio que participam conosco aqui pela forma remota o doutor Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, promotor de justiça da comarca de Uberaba, e a senhora Valdilene Rocha Costa Alves, da Secretaria Municipal de Junta da Saúde de Uberaba, representando nesta audiência a prefeita municipal Elisa Gonçalves de Araújo, da cidade de Uberaba. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião destina-se a debater os atrasos e as retenções de repassos ao Hospital L. Angote, feitos pela Prefeitura Municipal de Uberaba e a receber pelo hospital. Discutir e votar proposições da comissão, bem como determinar providências em relação à regularização desses repassos para a devida continuidade dos serviços oncológicos prestados à região noroeste de Minas Gerais. Eu tenho acompanhado desde o início, junto principalmente a esta comissão de saúde, eu quero aqui render aqui as homenagens e o agradecimento na pessoa do presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado João Vitor Xavier, que tem sempre diligenciado, tem sempre sido e se postado como um deputado atuante e atento às questões da saúde pública em todo o estado de Minas Gerais e a comissão de saúde na Assembleia de Minas tem sempre demonstrado que é uma comissão não só atuante, mas uma comissão que diligencia nos momentos cruciais que nós temos para o enfrentamento de questões muito importantes para o bom desenvolvimento da saúde pública em nosso estado. Como é o caso da situação envolvendo o hospital Hélio Angote em Uberaba, que presta relevante serviço de saúde, principalmente na questão oncológica, sendo referência não só para o triângulo sul para a cidade Uberaba e também com a prestação de serviço solicitada pelo estado de Minas, a região noroeste do estado. Eu acho que é muito importante hoje aqui, doutor Felipe, fazer um relato histórico do que vem acontecendo, tanto que o que nós estamos vivenciando em Uberaba, e eu quero crer que isso seja talvez um equívoco de interpretação ou também uma forma equivocada de análise por parte dos gestores municipais de saúde na questão do entendimento em relação à devida remuneração, repasse, enfim, o pagamento dos devidos serviços de saúde prestados pelo hospital Hélio Angote. Tanto que isso é um fato que originou aqui na Assembleia, fruto de uma outra audiência pública que nós realizamos, aqui também na Comissão de Saúde, onde tramita nesta casa um projeto de lei de minha autoria, justamente para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar com essa situação lamentável que a gente tem no estado, não só no município de Uberaba, mas em outros pontos do estado, do não repasse a tempo devido por parte dos municípios, dos gestores municipais de saúde, às entidades filantrópicas, aos filantrópicos, às santas casas de saúde em Minas Gerais. Isso foi objeto de um amplo debate que nós tivemos aqui, com a presença, inclusive, do hospital Hélio Angote, com a presença aqui do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, que eu, inclusive, lamento hoje aqui a ausência da Secretaria de Estado de Saúde, que seria fundamental nessa audiência pública aqui, porque é parte legítima, interessada, e que precisa também diligenciar, e nós vamos cobrar isso, para que essa situação que nós estamos vivenciando com o Hélio Angote não perture mais. Eu quero aqui passar a palavra, neste momento, ao representante do hospital Hélio Angote, para que ele possa fazer aqui, o doutor Felipe, essa contextualização, para que a gente possa dar prosseguimento aos debates. Nós tivemos uma informação importante aqui, eu vou pedir só um minuto aqui, mas muito importante a participação que nós vamos ter aqui, remota, do nosso presidente da Comissão de Saúde, deputado João Vitor Xavier. Obrigado. Deputado Arnaldo, muito bom dia ao senhor, a todos os participantes. Como já havíamos pactuado, essa audiência será presidida pelo senhor, pelo seu profundo conhecimento do termo, pelo seu profundo conhecimento da questão. Mas eu gostaria, deputado Arnaldo, de já apresentar de antemão um requerimento para que possa ser votado na próxima reunião da comissão, ou se o senhor, assim, entender que tivermos quórum ao final dessa reunião, para que seja convocado o secretário de Estado de Saúde para debater essa questão na Assembleia. Nós convidamos e lamento muito que não estejam presentes. E se não estão presentes pelo convite, estarão presentes pela convocação, como um ato de respeito ao Hospital Elengot, ao trabalho de vossa excelência como deputado daquela região, ao empenho de vossa excelência por essa questão, em respeito ao Triângulo Mineiro, à bancada do Triângulo Mineiro, ao mandato de vossa excelência, e em respeito ao Noroeste de Minas, que padece muito em questão de saúde e depende, e muito, do atendimento do Hospital Elengot, em especial para questões oncológicas. Então, deputado Arnaldo, faço essa entrada apenas para essas duas questões, para referendar a presidência de vossa excelência, como já havíamos pactuado antes nessa audiência pública, aquilo que o senhor, assim, entender estará referendado por esse presidente da comissão, inclusive aprovação de requerimentos, e, como presidente, deixo apresentado esse requerimento para que seja convocado o secretário do Estado de Saúde para tratar dessa questão. Deputado João Vitor, agradeço muito a participação de vossa excelência, sabendo dos compromissos parlamentares assumidos, e não pôde estar presente aqui nesta reunião hoje, mas sempre muito atento às nossas solicitações, sempre muito atento às questões envolvendo as demandas de saúde pública do Estado de Minas Gerais. Já fiz o registro aqui do seu requerimento, e acredito que, se nós não tivermos aqui o coro necessário, na próxima reunião da comissão, nós vamos sim apresentar este requerimento, faço questão, se vossa excelência se permitir, de ser subscritor também deste requerimento, porque realmente nós fizemos os convites necessários, nós diligenciamos o sentido até do ajuste da data, que fosse uma data plausível em termos das agendas da Secretaria de Estado de Saúde, da Prefeitura Municipal de Uberaba, que se faz presente aqui conosco, mesmo na forma remota, e hoje nós não temos dificuldade alguma de participar de um debate, de uma audiência pública tão relevante como essa, porque nós temos esse mecanismo que nos permite a participação, mesmo não presencial, para que a gente possa avançar e dar solução a essa situação. Eu quero muito, deputado João Vito, que desta audiência aqui, a gente possa, de uma vez por todas, tratar esse assunto com a seriedade que merece. E da minha parte, doutor Filipe, eu quero até adiantar que, entre proposições que nós vamos fazer, se a gente tiver que representar criminalmente para a gente buscar uma solução definitiva para essa situação, nós vamos assim fazê-lo. Eu me coloco à disposição de fazer isso pessoalmente, pessoalmente, não só no exercício do mandato parlamentar, mas também como cidadão de Minas Gerais, que não há mais tolerância quando a gente vê um documento como esse aqui, das pessoas que estão deixando de ter atendimento adequado, por falta da responsabilidade daqueles que devem o ter na condução da saúde pública em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado João Vito, pela participação e principalmente por todo o apoio aos nossos requerimentos e solicitações aqui na Comissão de Saúde da Assembleia de Minas. Eu passo a palavra ao doutor Filipe, representando aqui o Hospital Elian Gote. Bom dia a todos, bom dia deputado. Mais uma vez, nós agradecemos o convite de poder expor a situação que a região noroeste e o Hospital Elian Gote vivem já há dois anos e quatro meses. É importante a gente colocar que em nenhum momento o Hospital Elian Gote tem o objetivo de entrar no mérito da resolução. A gente entende que isso é uma política de Estado, é prerrogativa da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com os gestores plenos da região, definir qual é o melhor modelo para resolver o problema da noroeste. Mas o fato é que, como nós vamos ver no documento que vai ser apresentado aqui, o Hospital Elian Gote foi chamado a socorrer a região e, em virtude disso, hoje nós temos dificuldades financeiras para atender, inclusive, a Triângulo Sul, porque os gastos foram feitos e, infelizmente, ainda não foram ressarcidos na sua totalidade. Então, eu vou pedir que a gente projete a apresentação, só para que as pessoas que não conhecem o Elian Gote possam entender a sua dimensão e a sua importância e, depois, que a gente faça um breve relato da situação, para que também não pareça que é uma conta que caiu do céu. Pelo contrário, ela tem um lastro de documentos, ela tem um lastro de decisões, de validações em si, que eu tenho certeza que, no momento que forem esclarecidas, serão respeitadas. Então, mais uma vez, agradecer à Frente Parlamentar em Defesa da Vida, à Comissão de Saúde, ao presidente João Vítio Xavier, pelo convite. É uma honra sempre estar nessa casa, que é a casa do povo, então a gente sente muita vontade para vir aqui falar. Pode passar. Na verdade, o que a gente vai tratar hoje aqui é muito mais uma questão do drama da região noroeste. A região noroeste de Minas Gerais é uma região que, historicamente, sempre teve uma baixa cobertura de serviços de alta complexidade. É um vazio assistencial reconhecido pela própria Secretaria de Estado e que teve, ao longo dos anos, algumas habilitações e alguns prestadores de serviços que não conseguiram atender a contento à região. Pode passar. O Hospital Helio Angotti, para quem não conhece, é um dos hospitais oncológicos mais antigos do país. Nós completamos, esse ano, 61 anos de história, fruto do pioneirismo de um médico, o doutor Helio Angotti, que, em plena década de 60, identificou, no Brasil Central, uma carência imensa de serviços oncológicos e conseguiu, depois de fazer várias visitas e várias articulações junto ao parlamento, colocar o primeiro serviço de radioterapia do interior de Minas Gerais. Dois anos depois, Juiz de Fora também faz a mesma coisa que o Instituto Oncológico. Então, o Beraba goza desse pioneirismo no tratamento dos pacientes com câncer. Inicialmente, começamos com a Torre I, aquela com o telhado mais antigo, e depois, na década de 2000, construímos a Torre II. Hoje, nós temos cerca de 400 funcionários. Somos um UNACOM dedicado somente à oncologia. Nós não somos um hospital geral com o UNACOM. Nós somos somente o UNACOM. Ou seja, a gente sempre fala isso com os governantes de Uberaba, falávamos com o prefeito Paulo Piau e falávamos com a Elisa, que é uma honra e um privilégio uma cidade como Uberaba e uma região como o Triângulo Sul, ter um hospital exclusivo de oncologia. A gente sabe que a assistência oncológica em muitas macros são prestadas por hospitais gerais que também têm a oncologia. E isso acaba por, às vezes, desfocar um pouco o negócio principal do hospital. E no nosso caso, não. Nós somos 100% oncologia e nos honramos muito disso. Pode passar? Nós temos, hoje, cerca de 60 mil procedimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde. Mais de 2.200 internações. Somos, hoje, referência para o Triângulo Sul e, desde dezembro de 2019, para a região noroeste, nos procedimentos da categoria 1 de oncologia, exceto urologia. Temos um pronto atendimento dedicado somente a pacientes oncológicos e temos um parque de tecnologia que inclui, dentre outras questões, a medicina nuclear completa, inclusive com serviço de iodoterapia. Nós somos um dos quatro hospitais do estado que fazemos iodoterapia. Então, somos referência para toda a região centro-oeste de Minas Gerais, atendendo pacientes, inclusive, da própria Marco Triângulo Norte, Uberlândia, que vem para tratar com iodoterapia no Hospital Heliangote. Pode passar? Uma coisa que, talvez, as pessoas não saibam, quando se trata de um filantrópico, muitas pessoas falam assim, ah, mas a sustentabilidade do filantrópico é ajudada pela parte da saúde suplementar, porque ele pode atender 60% do SUS, 40% aos convênios. Essa não é a realidade do Heliangote. A saúde suplementar da região toda se organizou com serviços próprios. Hoje, o Heliangote tem 97% dos seus atendimentos prestados pelo serviço, ao SUS. Os 3% restantes são do IPSENG, que é o Serviço de Previdência do Estado, e ao IPSM, que é o Serviço de Previdência dos Militares. Então, se considerarmos que o IPSENG e o IPSM são ligados ao Estado, praticamente 100% dos atendimentos do Heliangote atendem a instâncias do serviço público, seja o SUS, IPSENG ou IPSM. Nós não sabíamos, né? Mas a região noroeste viveu uma crise a partir de 2019, com fechamento e consequente descredenciamento pelo Ministério da Saúde do Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas era um hospital privado de Patos, de Minas, que tinha habilitação de Oncologia, que prestava esse serviço a toda a região e que, por questões sanitárias e, principalmente, assistenciais, foi descredenciado pelo Ministério da Saúde e perdeu a sua habilitação. Com isso, literalmente, do dia para a noite, 630 pacientes que estavam, então, em tratamento nos serviços credenciados pelo Hospital São Lucas acabaram ficando sem uma assistência adequada. É óbvio que o gestor de Patos, à época, procurou se movimentar e a Superintendência Regional de Unaí, que desde já, e eu agradeço o apoio do Juliano, buscou uma referência para que esses pacientes não ficassem ao Léo. Pode passar? E aqui cabe um parênteses que talvez poucas pessoas conheçam, né? A região Triângulo Sul, Triângulo Norte e Noroeste formam o que a gente costuma chamar na região de região ampliada do Triângulo. Essa região, ela, quando você soma a população das três regiões, ela dá 2 milhões e 800 mil habitantes. Só para a título de comparação, isso é maior do que seis estados da Federação Brasileira, a mesma população do Mato Grosso do Sul. Então, é uma região que tem, por si só, uma densidade populacional que justifica um planejamento que a resolva, principalmente pela dificuldade de transporte nessa região em virtude das estradas. São estradas que, com grande parte da produção agrícola da região central em direção ao litoral e aos postos do Brasil. Então, o tráfego de caminhões, principalmente nas safras, é muito grande. A condição das estradas não é satisfatória. A ligação com Belo Horizonte se dá por uma rodovia não duplicada. Então, é muito difícil tirar o paciente da região ampliada do Triângulo e levá-lo para outra região sem que grandes distâncias sejam percorridas. Só a título de comparação, hoje, a referência para a UNAI na cardiologia de alta complexidade é São Sebastião do Paraíso. Se nós colocarmos isso em linha reta, ou desculpa, em linhas rodoviárias, dá quase 900 quilômetros de distância. Então, um paciente infartado ter que ser levado 900 quilômetros é praticamente condená-lo. Na oncologia não é diferente. Os pacientes estão tardando muito a chegar ao Heliangote. Nós percebemos que, como é uma região de municípios muito grandes e que carece de uma estruturação própria, os casos não são pegos em estágio inicial. E mais à frente nós vamos ver no que isso deriva. A distribuição de serviços na região também foi feita de forma muito desigual. Enquanto na Triângulo Sul nós temos 750 mil habitantes e temos dois UNACOMs, que nós temos o Heliangote e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na região do Triângulo Norte, até pouco tempo atrás, nós tínhamos somente um UNACOM com um milhão e meio de habitantes, que era o UNACOM da Universidade Federal de Uberlândia. Mais recentemente foi credenciado o serviço de patrocínio, da Santa Casa de Patrocínio. Então agora a Triângulo Norte tem dois serviços de UNACOM. Mas pela portaria federal, que diz que é um UNACOM para cada 500 mil habitantes, caberiam três serviços de oncologia no Triângulo Norte. Nós destacamos aqui uma iniciativa que o Hospital Heliangote teve de tentar se estabelecer na cidade de Ituiutaba, mas que infelizmente não foi levada a cabo pela atual administração. A gente entende que Ituiutaba deveria ter um serviço de oncologia para atender a região do Pontal e desafogar o Uberlândia e patrocínio desse tráfego, desse trânsito de pacientes que vão do Pontal do Triângulo até a região mais central ali da macro. E no Noroeste, são três cidades, Polo, a Macro Bipolar de Unaí e Paracatu e a Micro de Patos. E infelizmente, nesse momento, nenhum serviço habilitado na região. Pode passar? E em 2019 começa o nosso problema. Por que começa o nosso problema? Como diz a diretoria do hospital, de uma maneira muito didática, estávamos tranquilos, contratualizados com a Prefeitura de Uberaba, atendendo o nosso contrato com mais de 100% de desempenho de metas quantitativas e mais de 95% de qualitativas, como atestado pela própria Comissão de Acompanhamento do Convênio, quando nós fomos procurados pelo governo do Estado para que fizéssemos a pactuação e socorrêssemos, de forma emergencial, esses 630 pacientes que estavam perdidos lá na região noroeste. O Hospital Elangote já tinha um desenho de rede para ampliar seus serviços, porque a estrutura do hospital, deputado Arnaldo, não sei se o senhor lembra de eu comentar, ela foi projetada ao longo dos anos, das décadas, para atender o Brasil central. Nós já chegamos a atender 300 municípios da região central do Brasil, incluindo municípios do sul de Goiás, norte de Mato Grosso, noroeste de São Paulo. E com a regulamentação do SUS e a evolução do PDR na separação das macro-regiões, essa população foi diminuindo a ponto de ficar 750 mil habitantes. Mas a estrutura do hospital é uma estrutura que aguenta e tem condições de expandir para atender mais. E nesse momento em que fomos chamados, entendemos que o Estado precisava desse apoio, e aí procuramos, então, o do secretário de Saúde, do governo Piau, na época o senhor Iracineto, que nos recebeu, entendeu o pleito do Estado, entendeu que o prestador tinha condições, e foi, então, que foi aceito o remanejamento emergencial da PPI, da pactuação programada integrada da região noroeste, ou seja, o dinheiro que paga a oncologia da noroeste, foi transferido, então, para o teto MAC de Uberaba, na competência de dezembro de 19, com efeito financeiro a partir de janeiro de 20. Isso foi feito com pactuação na CIB, e, portanto, os documentos que estão na Secretaria de Estado comprovam a movimentação, e se a gente entrar na movimentação pelo CISMAC, a gente vê a movimentação também do valor da oncologia de patos, da macro de noroeste, sendo transferido para Uberaba. É importante que quando a gente vai ver isso no CISMAC, existem três remanejamentos que compõem um só. Por quê? Porque como são três micros, é João Pinheiro, Paracatu, Unaí e Patos, eu tenho três PPIs descritas com cada procedimento, e isso dá um remanejamento total no valor de 3.800.000 e alguma coisa, ou seja, não é o remanejamento somente de patos, é das três micros que compõem a macro noroeste. Pode passar? Tal fato, a época foi amplamente divulgado, tem, inclusive, reportagens da época em que o secretário Iracy, de uma forma até muito responsável, exigiu que o Hospital Elangote fizesse uma agenda a mais para atender a noroeste. Qual era o medo dele? Que a gente, ao atender a noroeste, consumisse a agenda e horários da Triângulo Sul. E ele estava correto na preocupação com o gestor. Então nós tivemos que contratar médicos, ampliar o horário de ambulatório, aumentar o número de exames disponíveis, biópsias, salas de bloco. Ou seja, o hospital se preparou para receber esses pacientes, porque 630 pacientes, para vocês terem uma ideia, é esperado que o Unacom atenda mil novos casos ano. Então 630 pacientes é quase aumentar em 60% o movimento que o Hospital Elangote teria de pacientes oncológicos por estar assumindo a noroeste. Exigiu um planejamento com abertura de um andar que estava não utilizado, contratação de pessoal, aumento dos estoques de quimioterápicos para poder fazer frente a tudo isso. e a gente começou oficialmente o atendimento em janeiro de 2020 e até hoje continuamos. Em que pese a gente vê as inúmeras cobranças que foram feitas pelo hospital, a diretoria do Hospital Elangote, no seu compromisso que é vulgarizar o atendimento e o combate à oncologia, decidiu manter o tratamento. Afinal de contas, o cidadão não tem culpa das questões administrativas. Ele não pode ter a porta fechada para uma doença que não espera. Não é para ler, está no documento impresso que está com todos vocês, mas aí é a reportagem completa onde o secretário cita todas as negociações feitas e a CIB deliberando e ele apoiando. Só chama a atenção que ele confirma o recebimento dos recursos na Noroeste em torno de 4 milhões e meio de reais e obviamente isso deveria ter sido feito em um convênio ou um contrato à parte para que o hospital ampliasse a sua capacidade de atendimento. Entretanto, esse convênio nunca foi feito, esse contrato nunca foi feito e os recursos que foram remanejados não chegaram na sua totalidade ao hospital. Eu falo na sua totalidade porque a alta complexidade que é pós-pago ela está sendo paga, mas a média complexidade que é onde está o grosso do custo da oncologia que são as biópsias, os exames, os ambulatórios, as internações de média complexidade, as internações em UTI de média complexidade, isso infelizmente não foi pago até hoje. Os atendimentos começaram a ser feitos, houve a mudança do governo, desde já eu agradeço a prefeita Elisa que tem colocado a equipe do secretário sétimo, a Valdilene, e a sua equipe técnica e jurídica para conversar com o hospital, isso é importante a gente colocar, antigamente a gente não conseguia nem o diálogo, hoje o diálogo existe, em que não haja a concordância, o deputado foi muito feliz em falar que as metodologias estão sendo confundidas, mas essa confusão já está custando 4 milhões e 600 mil para elangote, então é uma confusão que está saindo cara, mas a gente não pode reclamar que não tem o acesso e o devido tratamento que a Secretaria Municipal de Saúde deva dar a um prestador, a equipe hoje reflete a postura do secretário sétimo que é uma postura de construção, mas, como eu disse, os procedimentos de média complexidade não foram pagos, e isso começou a onerar o próprio atendimento da Triângulo Sul, porque como o caixa é único e a gente tem que comprar o medicamento para o paciente, eu não olho para o paciente e falo assim, esse aqui é da Noroeste, eu não vou atender porque eu não estou recebendo, esse é da Triângulo Sul, são pessoas, são cidadãos mineiros que chegam ali e têm o direito ao tratamento, então, em virtude disso, nós começamos a ter o atendimento, os gastos recorrentes, as biópsias, os tratamentos, as internações, no documento que está produzido impresso, eu mostro todo o detalhamento da produção do hospital, onde nós mostramos um aumento expressivo do número de internações de UTI, um aumento expressivo do número de atendimentos e procedimentos da Noroeste, e com isso, a gente, infelizmente, acumula esse déficit junto ao SUS, eu vou chamar ao SUS, não vou falar junto a quem, porque eu acho que uma decisão que envolve a saúde, ela é sempre tripartite, a Constituição é clara em falar que saúde é a responsabilidade da União, do Estado e do município, então, a solução, a gente espera que também venha da articulação desses três níveis de governo, né, pode passar? E, eu sei que nós estamos cedo, e talvez isso mexa com o estômago de muitos que estão nos assistindo, mas a gente fez questão de trazer essas fotos, e guardando a responsabilidade sobre a identidade dos pacientes, para mostrar para vocês que nós não estamos falando de uma situação, de um tratamento de câncer, de pele, que você vai ali, faz uma cirurgia ambulatorial, e você resolve. Esses pacientes que eu vou mostrar a seguir são pacientes oriundos da região noroeste que chegaram ao hospital com esses quadros que vocês estão vendo. É um quadro avançado, infelizmente, um quadro em que muitos deles a gente já não consegue proporcionar a cura, são pacientes em que eu vou ter que fazer intervenções de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, muitas vezes multidisciplinares, porque você tem que entrar com cirurgião plástico, com cirurgião de cabeça e pescoço, com cirurgião geral e bucomaxilo, e isso é a tônica dos pacientes que estão chegando da noroeste. Só a título de comparação, um paciente que chega do Triângulo Sul, ele faz, em média, em média, 12 procedimentos para diagnóstico. O paciente que veio da noroeste fez, em média, 32. Tal é o nível de desassistência na oncologia primária que a gente passou a ter. Pode passar? São vários casos, pode ir passando. Pode ir passando. Eu chamo a atenção desse, porque esse é um caso em que a gente tem, eu vou usar a palavra orgulho, mas não entendam o orgulho ferido, é um orgulho de trabalhar por esse SUS, desse paciente que chegou com essa massa, com essa tumoração nas costas. A princípio, nós fizemos uma tomografia dele e mostrou que o pulmão estava intacto, não havia comprometimento interno, portanto, nosso presidente, de honra, o doutor Delcio Scandiuzzi, que é um cirurgião renomado, entrou para fazer esse tratamento, pode passar, e esse paciente recebeu alta do hospital curado com uma ferida em cicatrização. É o mesmo paciente em três tempos do tratamento. A exérise do tumor, os retalhos que foram feitos pela cirurgia plástica e depois a cicatrização que já está ocorrendo. Esse paciente está curado, gente. Esse paciente não tem nenhum linfonodo comprometido. Esse paciente não tem nenhum sinal da doença, esse paciente está curado. E se não tivesse o hospital Heliangote, ele estaria continuando com aquele tumor até que ele entrasse e acometesse o pulmão e aí, sem dúvida nenhuma, já não seria possível dar para ele a cura. Então, é por esse tipo de caso que a gente levanta todo dia, vai para o hospital e procura atender a esses pedidos como que foi feito do Estado. O hospital Heliangote já teve as suas dificuldades, como todo prestador sofre com a questão do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, busca na atuação parlamentar a sua sustentabilidade, infelizmente, passa por momentos em que a gente tem que escolher, deputado, se a gente paga o imposto ou trata o paciente. E nesse momento, a nossa diretoria é muito clara em sempre privilegiar o paciente, então, muitas vezes, o hospital fica sem certidões negativas, isso não é um privilégio do hospital, não sei se todos sabem, mas tem até já um projeto de lei tramitando no Congresso para que não seja exigido a CND dos hospitais filantrópicos para repasse de recursos ordinários. O hospital Heliangote, para receber as emendas do ano de 2021, foi à Justiça, conseguiu dar uma decisão de primeira instância em caráter liminar, onde o juiz colocou com uma propriedade muito clara de que um hospital que atende 97% o SUS se equipara ao ente público no sentido da importância para o sistema de saúde e como a nossa Constituição não exige certidões negativas para transferência de recursos de custeio entre entes públicos, ele usou dessa equiparação que já tem ampla jurisprudência, inclusive em tribunais, para justificar a liberação da apresentação das certidões para que a gente pudesse receber as emendas do ano passado. Então, a gente agradeceu muito a visão humanizada da justiça estadual nesse caso, estamos trabalhando arduamente para conseguir estar em dia, a nossa administração é uma administração que preza pela legalidade dos atos, então, assim como a prefeita Elisa coloca muito bem colocado a legalidade dos atos da administração pública, nós também temos a preocupação com a legalidade dos atos do ente filantrópico, mas realmente não é fácil você conseguir manter a sua regularidade tributária em um hospital que gera aproximadamente 1 milhão e 200 mil de déficit por mês, fruto do atendimento que é feito e que se não fosse a atuação parlamentar e mais à frente eu vou destacar, nós já estaríamos fechados há muito tempo. Pode passar? De acordo com o que foi pactuado, se a gente pegar esses 28 meses de atendimento e colocar o valor da média complexidade, o hospital teria hoje algo em torno de 5 milhões e 800 mil reais para receber da média complexidade. Aqui eu chamo atenção que em nenhum momento houve por parte do hospital a descontinuidade do atendimento em fruto desse débit. E não seria fácil fazê-lo porque não há instrumento contratual que nos obrigue a atender. Nós só temos um convênio que é o convênio atual que nos coloca como referência da Triângulo Sul. Eu não tenho nenhum instrumento contratual, nenhum convênio, nada assinado que me coloque como referência da região noroeste, em que pese o recurso ter vindo da região noroeste e em que pese toda a produção do heliangote ela tem que ser autorizada antes pela prefeitura municipal de Uberaba. A Uberaba é gestor pleno, nós somos 100% contratualizados com o Uberaba, então todos os pacientes que vêm da noroeste só vêm depois que a central de regulação de Uberaba autoriza a vinda desse paciente. Portanto, deputado, nenhuma produção foi feita sem autorização do ente regulador. Então está tudo lá no sistema, Uberaba hoje utiliza o SISREG, está tudo no sistema do SISREG, passível de auditoria, passível de conferências, para que validem os números que nós estamos apresentando, que são tirados exatamente dos mesmos sistemas de informação que a prefeitura alimenta. Pode passar? Os nossos números, portanto, estão à disposição. Eu já disse claramente para a Secretaria Municipal de Saúde, tivemos reunião já com a Valdilene, com o Sétimo, para tratar desse assunto. Os nossos números, eles estão todos abertos, eles são de conhecimento do município. O que está acontecendo é um entendimento que, na nossa opinião, deputado, ele, além de equivocado, ele é um entendimento que não se aplica porque a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba não usa das avaliações que ela mesma fez como comissão de acompanhamento do convênio para validar os extrapolamentos. Eles usam uma outra metodologia que não é prevista no convênio, aonde eles vão olhar os atendimentos individuais. E, na verdade, o nosso convênio e a CAC, que é a Comissão de Acompanhamento, avalia o desempenho do convênio por procedimentos feitos. Então, no momento em que eu avalio por procedimentos, que é o que diz o convênio, o que diz a Lei Federal de Contra-atualização, eu tenho um extrapolamento contínuo há mais de três anos. Então, não é porque a Noroeste chegou que eu extrapolei, eu já extrapolava. mas o extrapolamento ele cresceu muito e ficou completamente sem pagamento. Antes da Noroeste, o gestor, à época, justificava que não tinha recurso para pagar o extrapolamento. A legislação diz que, se por três meses consecutivos ou cinco alternados, o hospital extrapolar, ele pode solicitar que o contrato seja revisto para que seja adequado o financeiro ao físico. E aí, nesse caso, nós solicitamos várias vezes, porém, o gestor, à época, argumentava não ter recurso. Importante salientar que no nosso convênio atual não tem nenhum recurso municipal de fonte sem. Ela só, só existe fonte MAC e fonte estadual do Valora Minas. Não há nenhum centavo do cofre municipal sendo colocado. Então, o financiamento da oncologia em Uberaba não é um financiamento tripartite, ele é bipartite. Mas, o gestor, à época, argumentava não ter esse recurso. Só que depois que o recurso da Noroeste veio, essa justificativa caiu por terra. Porque se o recurso da Noroeste veio, ele tem o recurso da Noroeste para pagar o extrapolamento. Entretanto, como nós enfrentamos a partir do mês de março de 2020 a pior pandemia sanitária da época moderna, tudo foi paralisado, a Secretaria de Saúde praticamente se paralisou e só fazia ações de combate à pandemia. Acho que todo o esforço num momento crítico como aquele foi válido. A gente, de maneira nenhuma, critica a condução da pandemia em Uberaba. Eu acho que nós tivemos até o privilégio de estar numa das cidades que melhor conduziu essa pandemia. Mas, esse assunto da oncologia foi varrido para debaixo do tapete e ficou dois anos ali. Em que pese o hospital a todo momento está pedindo para que fosse discutido, mas não havia disposição porque estávamos enfrentando um momento de calamidade pública. Da mesma forma, o hospital serviu como retaguarda de pacientes não COVID. Porque como nós tínhamos uma UTI e, num determinado momento, o sistema de saúde de Uberaba ficou pressionado pela ausência de UTIs na macro, os nossos leitos foram usados para pacientes não COVID. Então, pacientes graves de insuficiência cardíaca, de insuficiência respiratória, de insuficiência renal, que era negativo para a COVID e era transferido para a nossa UTI. Isso proporcionou que a gente tivesse uma explosão de diárias de UTI de pacientes não oncológicos. E aonde que é pago a UTI de pacientes não oncológicos? Na média complexidade. Então, não foi pago. Então, dentro desses 5 milhões de UTIs, também estão diárias de UTIs que estão sendo apuradas pela Secretaria Municipal de Saúde porque elas não constam no meu convênio como alta complexidade e sim como média complexidade. Para quem não entende, a média complexidade é pago um valor fixo e tem um pacote de procedimentos que você tem que fazer. Se você faz menos do que 90% por 3 meses seguidos ou 5 alternados, a Prefeitura abaixa o seu valor fixo. Se você faz mais, deveria pagar a mais. Só que aí a legislação ela é um pouco conivente na hora que ela fala desde que haja recursos financeiros. Aí nunca há, né? Felizmente. Pode passar? E aqui fica o meu muito obrigado. Como eu disse para vocês, não seria possível o Hospital Elian Gote estar aqui hoje atendendo os pacientes e discutindo em funcionamento esses valores se não fosse a atuação parlamentar que a gente tem visto tanto da bancada estadual, né? A frente da a Frente Parlamentar de Defesa da Vida na figura do deputado Arnaldo a frente da a bancada da saúde, né? A Comissão de Saúde na figura do do deputado João Vitor e muitos outros o deputado Eli Grilo e muitos outros que vem atuando para que a gente possa ter representatividade junto ao governo do Estado, né? Sem dúvida nenhuma a deputada eu quero desde já agradecer todo o apoio não só da atuação parlamentar mas também das emendas que vossa senhoria tem proporcionado tanto direto aqui do Estado quanto na articulação com os entes com os deputados federais eu peço desculpa se esquecer de algum mas quando nós terminamos essa apresentação já era tarde da noite então assim deputado Diego Andrade o Franco Cartafina a Grace Elias a Elton Freitas Zé Silva Zé Silva Zé Vitor o deputado Aécio Neves os senadores Alexandre Silveira Rodrigo Pacheco Carlos Viana todos eles citados nominalmente aqui aportaram recursos financeiros de emenda de custeio para que o Hospital Elangote pudesse continuar com suas portas abertas foram sensíveis à causa da oncologia entendem que o subfinanciamento da oncologia é uma realidade entendem que Minas Gerais é um Estado que tem uma dimensão é quase que uma miniatura do Brasil então a gente não pode achar que o paciente que está em Unaí tem a mesma condição de atendimento do paciente que está em Uberlândia isso não é verdade a gente precisa tratar diferentes os que são diferentes então eu acho que a atuação parlamentar de todos esses que eu citei aqui peço desde já desculpa se esqueci algum proporcionou valores consideráveis de emendas que ajudaram a cobrir esse déficit deputado e que permitem ao Elangote estar de portas abertas atendendo essa região de um milhão e meio de pessoas agradeço aqui também nominalmente a presença de todos em especial do nosso ilustre diretor de relações institucionais o ex-deputado Nárcio Rodrigues a quem desde já eu agradeço toda a dedicação ao Hospital Elangote e acho que a gente precisa gente unir forças em torno dessa solução eu vou confeccionar para o senhor que ontem à noite eu recebi uma ligação que me deu muita esperança uma ligação que sinalizou que a prefeitura de Uberaba está disposta a sentar e rever a forma de análise dos dados e que eles querem que o Hospital Elangote se torne e continue sendo essa referência regional a ausência do estado hoje aqui deputado realmente nos faz falta porque nós iríamos perguntar ao secretário como que fica esse atendimento daqui para frente porque na verdade nós estamos discutindo aqui o ressacimento de 28 meses de serviços prestados mas até quando o Hospital Elangote vai prestar esse serviço há um projeto de estruturação de um Unacom em Patos de Minas discutido no Ministério da Saúde com a Santa Casa de Patos mas a gente sabe que esse projeto é um projeto que vai precisar ainda de maturação eu estive presente na reunião e me ofereci para que o Elangote continue sendo um backup ou quase que um um tutor desse novo serviço mas como nós vamos fazer isso essa contratualização se dará com o Beraba mesmo ou se dará com a própria Prefeitura de Patos são respostas que o hospital precisa para não continuar gerando mais déficit para que o senhor não tenha que ocupar uma manhã inteira da Assembleia e depois para a gente cobrar os próximos 28 meses porque se a gente tiver a contratualização da Noroeste feita de forma tranquila feita de forma clara e com repasse em dia o Hospital Elangote tem o maior prazer de continuar recebendo os mineiros e curando o caso como aqueles que vocês viram aqui hoje bom então muito obrigado pelo espaço fica à disposição para perguntas e esclarecimentos tanto dos presentes quanto dos que estão participando com a gente online e desde já agradeço a Comissão de Saúde pelo espaço que sempre é devido ao Elangote aqui obrigado deputado doutor Felipe nós que agradecemos agradecemos a sua presença que em todos os momentos esteve aqui presencialmente tanto na primeira audiência pública que nós discutimos uma situação que envolve toda a relação entre as entidades filantrópicas hospitais filantrópicos as Santas Casas de Saúde de Minas Gerais que era discussão do projeto de lei que tramita aqui mas também novamente aqui prestando os esclarecimentos trazendo as informações necessárias eu também mais uma vez não vou cansar de registrar aqui o lamento de não termos aqui a presença de nenhum representante da Secretaria de Estado de Saúde para um assunto tão relevante como esse que nós estamos tratando aqui mas acredito que através do requerimento já proposto e que nós vamos encaminhar aqui na Comissão de Saúde proposto pelo deputado João Vítio Xavier talvez com a convocação o secretário de Estado resolva aparecer aqui na Assembleia para tratar de assuntos dessa relevância eu quero aqui fazer o registro da presença dos vereadores Fernando da Silva Soares Rogilson de Sá Ferreira são vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Preto agradeço muito a presença deles aqui e do prefeito também de São Sebastião do Rio Preto Sebastião Expedito Quintão de Almeida agradeço a presença registro a presença e para nós aqui da Assembleia é muito importante a participação de todos registro da mesma forma a presença do ex-deputado federal Nárcio Rodrigues que tem se empenhado tanto na causa da questão oncológica na defesa não só do hospital Elian Gote mas também dessa possibilidade da gente poder regionalizar de forma mais eficiente através principalmente da telemedicina o atendimento oncológico em toda Minas Gerais eu gostaria aqui aproveitando a presença aqui do doutor Rafael Moreno que nos acompanha aqui doutor Rafael eu sei que as atividades do Ministério Público também aí demandam uma agenda intensa mas eu gostaria eu acho que para o debate ficar um pouco mais também elucidado seria importante o senhor concordar também com essa com essa minha proposição agora eu quero passar a palavra para os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba que estão nos acompanhando de forma remota mas estão aqui presentes para que a gente possa também ouvir a Secretaria Municipal de Uberaba para a gente buscar nessa audiência pública aqui um consenso uma solução para um assunto tão importante que é o Hospital El Angote o seu atendimento não só para a região do Triângulo Sul de Uberaba mas da região Noroeste como nós acabamos de assistir aqui a apresentação pode ser dessa forma doutor Rafael sem problemas pode ser doutor Rafael sem problemas podemos fazer essa forma tá ok bom dia a todos eu gostaria aqui de falar representando a Prefeita Municipal Elisa eu sou a Valdilene a Secretaria de Junta e também o Secretário Sétimo Bóstol e comigo está aí Técnica da Secretaria Municipal de Saúde cumprimento todas as autoridades em nome do Deputado e eu gostaria também de contextualizar que a Secretaria de Saúde o Governo Municipal sempre esteve e estar à disposição ao diálogo junto ao Hospital El Angote aqui representado pelo doutor Felipe ele sabe bem disso isso já foi também citado pelo mesmo durante a reunião gostaria de enfatizar que o ano passado em 2021 e também já este ano tivemos algumas reuniões para tratarmos desse assunto que ele não foi esquecido e conforme o ofício número 104 2022 nós protocolamos junto ao Hospital o encontro de contas que foi realizado pela Secretaria de Saúde todo o levantamento junto à regulação e o nosso financeiro para que nós pudéssemos chegar a um entendimento tanto nossos financeiros técnicos da regulação e o nosso jurídico e nós encaminhamos ao Hospital El Angote este ofício no dia 17 do 2 de 2022 às 14h07 ele foi protocolado junto ao hospital o qual nós encaminhamos a prestação de contas com todos os levantamentos e procedimentos realizados pelo hospital que é um hospital de suma importância nós reconhecemos isso nós temos acesso livre à diretoria tanto o doutor Felipe o Fernando todos nos atendem prontamente assim como a Secretaria de Saúde atende também a diretoria do hospital e nesse ofício nós propusemos nos reunir que o hospital também fizesse o levantamento dele e que posteriormente nós tivéssemos um encontro entre a Secretaria de Saúde com o hospital nosso jurídico financeiro equipe técnica para que nós pudéssemos chegar em uma decisão que pudesse fazer esse repasse ou não o entendimento da Secretaria Municipal de Saúde tanto jurídico quanto técnico e financeiro é que não há débito com o hospital com relação à produção com relação à macro Noroeste os repasses que foram realizados é importante também a gente citar aqui que nós nos preocupamos que também tem um TAC que existe um TAC que tem algumas pendências ainda do hospital para que seja cumprido e todo esse contexto o município se preocupa e nós estamos tentando da melhor forma possível doutor Filipe deputado Arnaldo que essa solução seja encontrada e nos colocamos à disposição como sempre a negociar com o hospital a discutir só enfatizando que esse ofício ele não foi respondido né doutor Filipe acho que o senhor lembra disso que ele não foi respondido mais para a Secretaria de Saúde até então nós continuamos com a mesma decisão de nos unirmos e resolvermos esse problema que tenhamos uma solução para que eu não tenha dano ao horário público e que o hospital também não fique em prejuízo embora todo atendimento é realizado lembrando que essa nós não encontramos também lastro aqui nos convênios anteriores que houve alguma pactuação em termos de convênio falando de contrato ou convênio que colocasse a região noroeste existe houve o remanejamento de PPI que veio para o Fundo Municipal de Saúde porém o remanejamento de PPI ele não vem em nome do prestador ele vem para o município e o município aloca ao prestador sabemos que houve os acordos anteriormente de 2019 dezembro de 2019 e que o hospital ele não gosta de atenderia assim também como nós temos um outro prestador que é o hospital escola o qual também faz atendimento para pacientes com câncer então esse é o que nós temos agora para apresentar e estamos à disposição para negociar ajuda ao hospital sem nenhuma demanda que a gente possa prejudicá-lo de forma alguma nós precisamos do hospital a macro triângulo sul precisa do hospital os pacientes precisam e nós o reconhecemos como de suma importância para a macro triângulo sul assim como a noroeste que hoje também precisa desse atendimento e as portas foram abertas no município de Uberaba aí tanto através do hospital o helenvote e também com algumas demandas né doutor Filipe que nós sabemos que às vezes o hospital não consegue cumprir como por exemplo cabeça e pescoço às vezes quando os equipamentos são danificados que nós temos aí o suporte também e encaminhamos esses pacientes da hospital escola que também atende é credenciado habilitado para oncologia tá bom então eu agradeço aqui a participação e que possamos afinar né sentarmos juntos pessoalmente ou remoto se for necessário afinar cada dia mais esse entendimento que a gente possa se for né se esse entendimento jurídico né tiver aqui nós temos que repassar esse dinheiro conseguir comprovar isso que os entendimentos são diferentes mas nada impede né que nós possamos sentar assim como já foi proposto se for decidido que é para pagar o município de Uberaba vai fazer esse repasse sim desde que haja um entendimento jurídico e que eu não tenha nenhum dano ao erário público e também que o hospital não seja prejudicado hora nenhuma obrigado eu agradeço muito a participação da senhora Valdilene nossa secretária municipal adjunta de saúde Uberaba sem dúvida nenhuma participação de Uberaba é fundamental nessa audiência porque é o caminho para que a gente possa encontrar a convergência e a solução para essa situação eu digo e repito aqui a todos aí da secretaria de saúde de Uberaba que o nosso intuito nessa audiência pública é buscar a solução o entendimento para que a gente possa ter a boa prestação de serviço de saúde do hospital Heliangote não só no Triângulo Sul mas também na região Noroeste mas que a gente tenha também o devido repasse de recursos eu só gostaria de registrar não é objeto dessa audiência dona Valdilene mas me causou muita estranheza porque apesar de ser um parlamentar recente eu estou no primeiro ano é um ano de um segundo mandato então cinco anos de assembleia legislativa mas eu nunca assisti aqui na assembleia a retenção de emendas parlamentares como aconteceu na cidade de Uberaba isso me causou perplexidade porque as emendas parlamentares elas tem um destino um objetivo uma finalidade os parlamentares se empenham aqui os deputados estaduais federais os nossos senadores no sentido de apoiar de auxiliar de construir caminhos aqui que auxiliem não só a saúde pública mas a educação que a gente possa como fonte de atendimento das demandas os parlamentares que visitam os municípios que ouvem a questão dos municípios poder destinar recursos e Uberaba foi a única cidade que eu vi nesses cinco anos de atuação parlamentar fazer a retenção aí de emendas destinadas por senador da república por deputado federal por deputado estadual por mais de sete meses esses recursos foram retidos e só foram transferidos por determinação judicial porque senão esses recursos estariam aí até hoje nos cofres do município de Uberaba então isso não isso não faz sentido então talvez o entendimento eu falo com propriedade porque sou advogado e atuei muito na gestão pública às vezes o entendimento jurídico que está tendo aí precisa realmente ser revisto porque não tem sentido o hospital Heliangote atender a região noroeste não foi por uma por uma decisão própria do hospital Heliangote o hospital Heliangote de um dia para o outro não acordou a diretoria e falou nós vamos começar a atender a região noroeste isso teve um histórico como foi dito aqui então o que nós precisamos com todo respeito com a autonomia da gestão municipal de Uberaba nós não estamos aqui para buscar qualquer tipo de interferência mas nós precisamos realmente de uma sensibilidade maior diante das cenas que nós assistimos aqui nós estamos falando de um tratamento de alta complexidade que o tempo ele é fundamental para a cura dessa doença então acho que isso nós precisamos muito dessa sensibilidade da secretaria de saúde de Uberaba da gestora municipal de saúde da gestão municipal em Uberaba para que a gente busque essa solução se o hospital Heliangote não é aí tão querido na cidade de Uberaba eu tenho certeza que em todo o Triângulo Sul e na região noroeste é um hospital altamente respeitado de credibilidade que as pessoas fazem questão da continuidade do seu atendimento eu vou passar a palavra ao promotor de justiça da comarca de Uberaba o doutor Rafael Moreno Rodrigues que eu agradeço muito a presença do Ministério Público Estadual o Ministério Público que tem sempre aí agido de forma diligente como curador do patrimônio público da saúde da questão do meio ambiente tantas áreas fundamentais que o Ministério Público Estadual tem desempenhado o seu relevante papel constitucional no nosso estado de Minas Gerais eu vou passar a palavra ao promotor doutor Rafael e fique à vontade e desde já muito obrigado pela participação conosco nessa audiência pública primeiramente bom dia a todos espero que estejam todos me ouvindo então eu assumi a curadoria da saúde aqui em Uberaba em outubro do ano passado mas antes mesmo de assumir a curadoria da saúde eu já tive conhecimento da questão do Elian Gotti e tentei me aprofundar sobre o tema qual é a questão nós temos alguns documentos que faltaram ser mencionados na contextualização que o Elian Gotti trouxe que trouxe um quadro muito bem delineado mas faltaram ser ditos aqui porque para a compreensão total do tema nós precisamos entender que existem algumas questões que não foram trazidas no ano de 2019 foram feitos dois documentos aqui minto um foi em 2019 e um foi no início de 2020 em 2019 foi feita a recomendação 3 de 2019 daqui do Ministério Público da promotoria feita pela antiga promotora doutora Cláudia que já se aposentou tá no sentido de que foram constatadas que existiam alguns passivos do Elian Gotti de natureza trabalhista inclusive isso foi objeto de reuniões aqui no Ministério Público sobre essa questão das certidões trabalhistas o que fazer com esse passivo trabalhista que é um dos passivos do Elian Gotti tá e tem uma nota técnica da Câmara dos Deputados número 6 de 2019 que impede a utilização de verbas de emendas parlamentares para esse tipo de pagamento então havia necessidade de se sanear essa dúvida olha não é possível você pegar o valor de emenda parlamentar para pagar passivo trabalhista isso não pode ser feito então por conta disso foi feita essa recomendação esse é o primeiro ponto que não foi citado e que sim o Elian Gotti a gente já falou isso pessoalmente aqui existe um passivo trabalhista que tem que ser dito também e eu até falei inclusive com o diretor da associação numa das reuniões aqui que a questão do passivo trabalhista se trata de modernizar a gestão do Elian Gotti não adianta que a gente vier aqui apenas reclamar que não está sendo feito o pagamento quando há uma dificuldade de profissionalizar a gestão do hospital se existe esse passivo trabalhista não foi criado pelo Ministério Público não foi criado pela Secretaria Municipal de Iberaba foi criado pelo quem criou quem foi que criou esse passivo trabalhista não fomos nenhum dos dois foi a própria associação brasileira de combate ao câncer que é a mantenedora do Elian Gotti então esse é o primeiro ponto que foi o que surgiu que iniciou a discussão o outro problema foram dois relatórios de auditoria do SUS ou seja, foi federal esse relatório de auditoria do relatório 21 e relatório 26 de 2019 nesses relatórios inúmeras irregularidades foram constatadas e por conta disso foi firmado um TAC aqui no Ministério Público certo? no início de 2020 pouco antes inclusive da deflagração da pandemia para que fosse regularizado esse repasse que já havia sido feito ó, passamos um valor para vocês eu não vou entrar em detalhes aqui porque tem algumas questões que são técnicas passamos o valor para vocês esse valor não foi gasto da forma que deveria ter sido feito tá? por conta disso foi feito um TAC entre o Ministério Público entre o Elian Gotti e o município de Uberaba para regularizar isso com uma das causas do TAC foi o Elian Gotti e o município de Uberaba se comprometeram a trazer relatórios trimestrais sobre o acompanhamento desse TAC e dos relatórios trimestrais no final teria um relatório final perdão da obviedade teria um relatório final e nesse relatório final nós temos divergências gritantes enquanto o Elian Gotti disse que cumpriu tudo o município diz que na verdade esse todas as metas que foram pré-estabelecidas nos relatórios de 2019 ainda tá? não foram cumpridas e que há um plano de trabalho que se complementa ao relatório de auditoria de 2019 e à emenda parlamentar original que também não teria sido cumprido as questões são de natureza técnica de natureza técnica eu esperei eu preferi antes de mandar para o meu corpo técnico aguardar essa audiência pública para saber o que aqui ia ser dito eu inclusive cheguei à conclusão de que sem uma um laudo técnico sobre quem está certo eu não tenho como determinar pague ou não pague até porque essa questão é do gestor municipal ele que vai decidir se paga ou se não paga não é o ministério público tá? a única coisa que eu vou dizer é se esse TAC foi cumprido ou não só que eu tenho informações extremamente divergentes só para vocês entenderem enquanto a Leandrote disse que cumpriu que está tudo ok olha o que diz o relatório do município é só um detalhe aqui só para ilustrar eu não vou olhar que o relatório é imenso tá? na segunda parte do item do TAC foi realizado acompanhamento dos recursos de medidas parlamentares transferidas em 2020 sendo repassado dois tipos de repasse liberação dos 950 mil havendo o gasto comprovado 933 e dez parcelas de 800 mil 8 milhões tendo havido o gasto comprovado de 5 milhões 403 mil com isso o valor total de 2 milhões recebidos dos dois tipos de repasse não teve comprovação demonstrada ou seja em apenas um dos itens do TAC é uma divergência de 2 milhões e 600 mil eu não tenho como dizer que esse TAC está cumprido porque eu não sei com quem está a razão essa divergência aqui eu vou encaminhar para o corpo técnico do Ministério Público mas muito provavelmente isso aqui vai ter que passar para uma auditoria do SUS eu não tenho como dizer quem cumpriu isso aqui então esse passivo anterior que essa contextualização não é necessária tem passivo anterior por conta de irregularidades constatadas pelo SUS não foi o município de Uberaba certo e o município de Uberaba reteve essas verbas e aqui eu não estou fazendo papel de advogado do município de Uberaba mas por conta de uma recomendação e por conta de uma nota técnica da Câmara dos Deputados e lembremos boa parte dessas verbas é de natureza federal então assim essa contextualização é importante para dizer que não é uma questão meramente política existem questões técnicas que tem que ser sanadas certo esse é o primeiro ponto outra coisa essa questão da defasagem na tabela SUS e as emendas isso é um problema crônico que o Brasil inteiro vive nós temos uma tabela SUS absolutamente defasada e as emendas vêm como uma espécie de arremedo quando não deveria ser assim a tabela SUS deveria contemplar os gastos que são feitos no hospital mas não com o tempo então esse é um ponto que a gente acaba tendo essas discussões porque essas emendas surgem para poder sanar um erro da tabela do SUS ou seja um erro da administração pública federal só que essas emendas elas são um plano de trabalho e se esse plano de trabalho não fosse considerado cumprido vai dar problema vai dar problema então não é o Ministério Público que vai dizer que foi cumprido ou não isso é uma questão de natureza técnica nós estamos aqui apenas para fiscalizar se houve ou não o cumprimento e a utilização correta do dinheiro público esse é o nosso papel e até o momento eu não tenho como dizer nem que sim nem que não eu não tenho essa informação porque uma entidade me diz uma coisa e a outra entidade me diz outra coisa certo? então isso ainda vai ter que ser apurado sobre essa questão do Noroeste eu acho louvável inclusive eu fui promotor naí 3 anos realmente a saúde lá é terrível realmente não havia eu lembro que quando tinha paciente de câncer lá eles tinham que ser transferidos para Barretos em São Paulo então realmente não era só Patos que era transferido muita gente fazia tratamento em Barretos então assim realmente há uma defasagem muito grande essa questão e com o fechamento do hospital de Patos eu imagino que as coisas pioraram muito mas também temos que lembrar o seguinte essa questão do hospital Eliancote assumir o Noroeste é uma questão para o estado de Minas Gerais realmente é preocupante o estado não ter trazido nenhum representante na reunião de hoje porque essa questão essa questão é entre o Eliancote e o estado a culpa não é de Uberaba nesse caso entendeu? então assim uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa perdão da expressão 5 horas aqui mas só para a gente entender esse problema com o estado não deveria ser objeto da reunião porque o estado não está aqui então é importante que a gente deixe isso bem claro em relação ao Uberaba eu tenho um documento robusto aqui feito por Uberaba que realmente me deixou com dúvida porque se o Uberaba tivesse dito que o Eliancote cumpriu isso aqui já teria sido esse procedimento que está na minha mão procedimento de acompanhamento número 0701 20 000 551 3 que é o procedimento de acompanhamento do TAC que foi feito em 2020 eu não estou existindo esse procedimento ele é arquivado era o meu objetivo eu não quero interferir na gestão de forma alguma mas não há comprovação até o momento cabal de que esse valor de repasse antigo já foi cumprido e por conta disso existe previsão perdoe mas existe previsão regulamentar de que havendo inconsistência no repasse é de bom alvitre que o município segure o município tem essa autorização certo se depois judicialmente se buscou que esse valor fosse repassado ao Eliancote tudo bem eu entendo a questão de que o Eliancote faz 97% dos atendimentos isso tudo ficou muito claro mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte se o município eventualmente gerou uma suspensão dos repasses então por conta desses problemas aqui que eu estou trazendo para os senhores que não foram ditos existem recursos anteriores antigos cuja comprovação de utilização não está clara e por conta disso o que o Ministério Público assume aqui como compromisso inclusive eu já estava redigindo o despacho durante a reunião eu vou despachar no sentido de pedir ao meu corpo técnico que diga quem está certo se eu não tiver essa informação o corpo técnico me disser isso aqui tem que ser a auditoria do SUS eu vou mandar para a auditoria do SUS federal eu não tenho o que fazer porque existem informações conflitantes aqui e até o momento eu não sei quem cumpriu e quem deixou de cumprir essas emendas parlamentares que o SUS reconheceu como irregulares em 2019 então era essa questão que eu queria fazer para vocês para completar a contextualização do problema doutor Rafael sem dúvida nenhum é muito importante a contextualização que vossa excelência traz para o nosso debate aqui na audiência pública trazendo questões de ordem técnica de ordem jurídica existência do termo de ajustamento de conduta a realidade anterior que vivia a questão do hospital Elangote e também a necessidade de aclareamento para que essas questões envolvendo prestação de contas pendentes a questão de dar um resultado final principalmente nesse termo de ajustamento de conduta mas eu gostaria aproveitando já a oportunidade isso poderia ficar até para o final mas eu vou também fazer esse registro seria muito importante que se sentasse a mesma mesa o representante do estado do hospital e do município se vossa excelência assim permitir eu acho que o ambiente do ministério público estadual em Uberaba seria perfeitamente adequado para buscar esse entendimento e dizer olha existe um ponto de vista aqui do município de Uberaba que tecnicamente respaldado pela orientação jurídica conduz nesse caminho existe um ponto de vista do hospital que conduz para um outro caminho o estado precisa ser moderador em relação a isso para poder também orientar nesse sentido e também colocar um marco temporal se há questões de gestões anteriores de um tempo anterior que não foram resolvidas colocar isso mesmo que seja talvez num novo termo de ajustamento ou num aditamento ao termo de ajustamento já existente para que não fique logicamente tem que ser cumprido prestado contas nós não estamos aqui de forma alguma a defender qualquer irregularidade na aplicação de recursos públicos ou no cumprimento de finalidade de objetos pactuados em termos de plano de trabalho ou de destinação de recursos públicos através de emenda ou qualquer fonte que seja desses recursos mas o que eu percebo é que há entendimentos diferentes isso normalmente acontece no campo principalmente no campo jurídico mas que precisa ter uma mediação sentar a mesa para buscar um caminho se o hospital tem que cumprir determinadas providências listar objetivamente essas providências para que ele cumpra se existe uma interpretação distinta na questão do atendimento da região noroeste isso também precisa ser sanado eu acho que são pontos que sentados à mesma mesa com vossa excelência aí na promotoria de justiça que responde também pela área de saúde em Uberaba se assim vossa excelência permitir eu acho que nós avançaríamos muito nesse sentido e acredito que seria também uma uma vamos dizer assim orientação ou sugestão por parte final dessa audiência pública buscar o entendimento conjunto junto ao ministério público porque o ministério público em determinadas situações ele terá total autonomia para diligenciar nesse sentido determinar providências estabelecer novas providências a serem adotadas eu acho que isso seria uma questão importante eu vou aproveitar que apareceu na minha tela aqui o Pira nosso amigo só um detalhe antes de eu passar a palavra me permita só um complemento claro pois não rapidamente eu vou ser sucinto não o senhor pode ficar à vontade não me oponho de forma alguma a mudar esse ataque aqui fazer um aditamento mas para isso a gente tem que ter um consenso sobre a realidade fática nós não estamos tendo um consenso sobre a realidade fática se por exemplo o Heleno Beto dissesse não realmente eu não devo 5 milhões que o município disse que eu devo mas eu devo 3 e meio eu não consegui cumprir tá então a gente pode editar isso aqui ok podemos fazer isso a gente avança na discussão nesse ponto o problema é que o Heleno Beto diz não deve nada aí não tem discussão você entendeu concordo não para buscarmos entendimento doutor Rafael e o senhor está colaborando muito com essa audiência pública aqui a trazer esses pontos específicos e nós temos que ouvir a todos aqui por isso que eu acho importante a presença aqui do Bira nosso representante aqui da Secretaria de Estado de Saúde eu acho que é muito importante que a Secretaria participe conosco aqui porque também tem a visão histórica do que aconteceu e as partes elas precisam buscar a convergência do entendimento mesmo que para isso uma ou outra parte tenha que ceder nesse sentido para que a gente possa avançar as colocações que o senhor trouxe aqui doutor Rafael elas são fundamentais para que a gente possa superar e transpor obstáculos de natureza inclusive impeditiva para que a gente possa amanhã ou depois ter o regular a regular prestação do serviço com o regular repasse dos recursos para o hospital Elangote eu vou passar a palavra para o Bira e depois eu volto para a Secretaria de Saúde Uberaba que já sinalizou aqui para poderem também pontuar depois a gente passa para o Elangote novamente para a gente tentar aqui buscar ao máximo a gente convergir alguma coisa na questão dos apontamentos aqui colocados e volta a palavra para o senhor também doutor Rafael sem problema nenhum para a gente eu acho que a contribuição que o senhor deu aqui ela foi essencial para a gente equilibrar já pontos que estão em aberto do ponto de vista de análise jurídica que eu tenho certeza que é a preocupação da Secretaria Municipal de Uberaba com a palavra Bira que bom que você se fez presente conosco aqui bom dia deputado bom dia a todos primeiro me desculpe pelo atraso na entrada primeiro não estava conseguindo ser aceito depois estava sem aulas deputado então consequentemente perdi aí o que foi dito antes só consegui ouvir agora para frente falando que foi útil demais a participação do doutor Rafael Moreno o Estado está aqui desculpem não ter conseguido estar presente e entrar antes existimos uma agenda no interior de Minas estamos em Itaúna não consegui entrar antes vou preferir acompanhar um pouco Arnaldo deputado Arnaldo para poder me situar na demanda de ponto que está para voltar a participar da sequência pode ser claro Bira sem dúvida nenhuma para nós a sua participação aqui você não ouviu a parte inicial você não ouviu que nós já estávamos aqui cobrando e muito a presença da Secretaria de Estado de Saúde que a Secretaria acompanhou também toda essa situação envolvendo o Hospital Elangote e o que nós estamos buscando aqui Bira e o Hospital Elangote através do doutor Felipe já fez uma explanação a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba através da Valdilene que é a Secretária Municipal Adjunta também fez as suas condenações de Ordem Técnica e o doutor Rafael Moreno também trouxe apontamentos aqui de natureza técnica jurídica dependências que segundo o próprio doutor Rafael ao entendimento dele não são possíveis ainda de se concluir como sanadas resolvidas ou já totalmente dirigenciadas o que nós estamos buscando nessa audiência é tentar equilibrar os entendimentos divergentes que nós temos para buscarmos uma solução de continuidade da prestação de serviço do Elangote com o regular repasse dos recursos é nesse sentido aqui o objetivo eu vou passar a palavra para então se o senhor me permitir claro esteve presente o tempo inteiro o senhor sabe disso estamos participando da melhor forma possível tentando conciliar essa situação tanto a parte jurídica quanto a parte técnica da situação de Uberaba em relação ao hospital continuamos à disposição vamos no processo até o final tivemos uma agenda semana retrasada em Brasil inclusive com a presença do nosso deputado Nárcio e do Felipe a participação de Patos Chirinas e só não estava presente naquela ocasião Uberaba continuamos aqui à disposição para contribuir no auxílio da solução da questão Obira uma questão que o Estado poderia através da Secretaria de Estado de Saúde até a sua presença mesmo seria valiosa tentarmos aqui um agendamento com o doutor Rafael Moreno no Ministério Público em Uberaba e termos a presença de representantes da Prefeitura de Uberaba da Secretaria Especial da Secretaria Municipal de Saúde representantes do Hélio Angote na presença do doutor Rafael e com a sua presença ou de um representante da Secretaria de Estado de Saúde com certeza absoluta eu acho importante incluir aí a participação da Prefeitura de Patos também nessa questão podemos também fazer o convite eu quero muito ver se se a gente avança pode contar deputado será um prazer e nessa nessa audiência eu já eu vou nós estamos contando aí com a total boa vontade e presteza do Ministério Público Estadual mas se o doutor Rafael nos permitir a gente sair dessa audiência já com uma data pré-agendada dentro da agenda de todos que estão fazendo parte Prefeitura Municipal de Uberaba Secretaria de Estado de Saúde Hospital Heliangote e Ministério Público Estadual dentro da agenda do Ministério Público que a gente sabe que também tem lá vários compromissos mas nós sairíamos daqui já com essa data definida seria muito importante eu vou passar a palavra à Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba depois eu retorno ao Heliangote e aí eu volto a palavra também ao Bira e ao Ministério Público e depois algum presente que queira convidados e aqueles que estão presentes também queiram se manifestar então com a palavra aí a nossa Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba Deputada Arnaldo eu solicitei a participação novamente em fala quando o senhor falou que ficou preocupado que o senhor nunca tinha visto retenção de emendas parlamentares na realidade ia contextualizar que o doutor Rafael já contextualizou então ele foi contemplado aí na fala dele e o município de Uberaba mais uma vez quanto gestora aqui e também o governo hora nenhuma nós temos a intenção e nunca tivemos a intenção de reter repasse para o hospital sem que tivéssemos algum respaldo porque nós prezamos assim como vocês como os senhores preza a questão do horário público para não termos dano nenhum então ainda para enfatizar algumas coisas contextualizações do município de Uberaba a doutora Josana está aqui representante também do governo do gabinete da prefeita também tem algumas ponderações a fazer Bom dia a todos meu nome é Josana é necessário contextualizar que até ontem em conversa direta com o Dr. Felipe e temos tido essa conversa frequentemente o governo da Elisa busca a presença do Helio Agote e o Helio Agote nos acorda sempre muito bem agradecente muito mas também oficiamos o hospital Helio Agote no sentido de que tentar se regularizar essas certidões negativas que nos impedem nos impedem eu não posso eu tenho uma sequência de dispositivos legais seja na lei na lei 8666 seja no código do paro nacional que nos diz que o prestador de serviço para contratar com o município ele precisa manter uma situação de regularidade fiscal e inclusive esse contrato do hospital Helio Agote que é um convênio ele se vence em janeiro de 2023 se a situação de irregularidade certidões positivas do prestador permanecerem da maneira como estão nós nem teremos como renovar como é que eu posso celebrar um novo tempo continuar prestando o repasse descentralizado da Secretaria de Saúde do município para um prestador que não tem uma única certidão negativa então dados de ontem atualizados para participar hoje aos senhores na reunião o hospital Helio Agote tem 14 ações em execução na Justiça do Trabalho tivemos essa semana esse mês que se iniciou uma um ofício determinante da Justiça do Trabalho dizendo que o município de Uberaba a Secretaria deveria reter no pagamento ao prestador uma verba trabalhista então nós fizemos um pagamento em apartado pagamos o valor do prestador menos aquilo que a Justiça do Trabalho determinou que fosse retido na fonte quer dizer nós estamos tendo uma situação não que o governo não queira nós queremos inclusive estamos frequentemente chamando o hospital Helio Agote ontem o doutor Felipe nos trouxe uma notícia muito boa ficamos assim muito felizes que eles vão trabalhar juntamente ao refício do governo federal na tentativa de regularizar as certidões do FGTS e da Justiça Federal mas eu não tenho certidões que me possibilitem fazer o repasse mínimo ao hospital de uma maneira assim preciso contextualizar também isso não é uma novidade da gestão que a Elisa enfrenta de 2021 para cá então nós fazemos um levantamento dessas certidões do hospital e elas não estão negativadas há um tempo anterior a essa gestão então assim não temos nenhuma intenção de prejudicar o hospital Elevote entendemos a necessidade temos aqui inclusive pessoas ou pacientes que já se utilizaram do serviço do hospital eu tenho parêntes aqui todos nós no município vamos dizer que acolhemos o hospital Elevote e aí quero deixar muito enfatizada essa condição em relação a prefeita em relação a gestão inteira que sim são parceiros do hospital mas nós precisamos que o parceiro nos ajude eu não posso expor o governo a uma situação de complicar de entregar o dinheiro que eu não tenho eu vou ter que estar ferindo a legislação para entregar qualquer uma dessas emendas que eu vejo todos os dias chegarem as indicações para o Berardo o ano passado nós tivemos um represamento de emendas federais muito grande no imposto de quase 8 milhões de emendas represadas inclusive a tentativa de solucionar isso foram inúmeras o hospital Elevote esteve presente no gabinete conversamos por diversas vezes inclusive foi suscitado pela própria prefeita que o hospital Elevote teve visto inicialmente porque para que houvesse um amparo um laço mínimo de legalidade do governo federal e do governo municipal para não se comprometer com a entrega de um dinheiro um prestador que não tem uma única certidão negativa então assim realmente queremos trabalhar com o hospital Elevote tivemos sempre estamos disponíveis chamamos o Elevote para um encontro de prestação de contas nós apresentamos as nossas prestações de contas em relação ao noroeste e essa prestação eu ressalto ela foi entregue para o hospital Elevote em fevereiro desse ano convidamos o hospital Elevote para fazer a contraprestação que eu entendo que hoje é o tema dessa nossa audiência o que nós estamos fazendo aqui tentando chegar a um consenso para dizer quem está certo se é o prestador de serviço ou se é então o contratante que é o município de Uberá mas é impossível fazer chegar nesse consenso quando o prestador de serviço não retorna o e-mail o que o ofício que foi interessado a ele dizendo olha entendemos que precisamos fazer enquanto constras encerrar definitivamente a situação relativa ao noroeste a Elisa está absolutamente disponível se for legalmente se esse dinheiro estiver no município de Uberá e se legalmente temos que fazer esse pagamento não haverá nenhum tipo de restrição inclusive é importante ressaltar que a lei deixa claro nos dispositivos que aquele serviço que já foi prestado ele necessariamente tem que ser pago independente de certidões até aí nós não temos dúvida nenhuma então se for decidido que o Uberaba do ponto de vista legal deve repassar noroeste nos anos de 2020 21 e esses meses de 2022 por serviços já prestados ainda que pese não haveria uma certidão negativa sim o repasso será feito e com fundamentação do tribunal de contas da união inclusive onde nós já fizemos um questionamento nós estamos aí solicitando uma resposta do tribunal para que nos dê também uma posição de como resolver o problema do helicóptero claro que lá os questionamentos eles são feitos de maneiras pessoais não com caso concreto porque não pode haver uma vinculação mas o tribunal de contas ainda não nos respondeu se há uma permissão legal para que o município passe esse dinheiro era um prestador que detém todas as certidões de regularidade fiscal positiva então nesse contexto só para que eu possa finalizar e acionar para que os senhores tenham a palavra agradeço aí o doutor Felipe que sim está em contato conosco constantemente ontem conversei com ele e agendamos que teremos esse encontro de contas na semana que vem essa foi uma data que o próprio Assetório Agote nos colocou que então vamos fazer esse encontro que nós estamos aguardando desde fevereiro e aí vamos sim resolver acredito que seria mais produtivo que nós nos encontrássemos antes até mesmo o Ministério Público nos encontrar quando já houver um consenso entre o prestador e o contratante porque aí poderíamos levar ao Ministério Público um trabalho já realizado entre nós conseguiríamos pontuar efetivamente que palavras ou que artigos da legislação ou do convênio firmado pelo Hospital Eleagote está sendo divergente e encontramos um terceiro ali para nos orientar realmente o Hospital Eleagote está certo nesse ponto e estamos absolutamente abertos a corrigir se interpretamos errado tá bom então só gostaria de deixar enfatizado e que a igreja está aqui está disponível a gestão e é uma questão para a população então aqui não não há interesse nenhum do governo municipal em dizer que fechou ou fechará ou impedirá o repasso ou funcionamento do Hospital Eleagote estamos aqui como prestador de serviço local e vamos sim ter interesse em resolver a causa e continuar a prestação de serviço dentro da legalidade de todo o amparo legal que é necessário e prudente aos serviços públicos tá bom muito obrigada agradeço doutora Josana nós que agradecemos muito a participação trazendo aí também todo esse contexto o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde Uberaba não só da Secretaria mas também da Gestão Municipal de Uberaba eu assim só pra efeito aqui de organização eu entendo que nós podemos dividir em três situações e se a Prefeitura de Uberaba o doutor Rafael o Bira e o Hospital Eleagote concordarem eu quero só que reflitam sobre essa situação aqui que na fala do doutor Rafael me despertou nós teríamos três situações com um enfoque específico um eu colocaria assim item um as pendências relativas ao TAC firmado entre o Eleagote o Ministério Público que ainda não foram completamente sanados ou efetivados ou cumpridos vamos dizer assim o segundo ponto que seria a parte da regularidade fiscal do Hospital Eleagote e o terceiro ponto que é a questão da prestação de serviços realizado para a região noroeste com esse encontro de contas que a prefeitura municipal de Uberaba apresenta e que há uma divergência de entendimento em relação a isso nós poderíamos tratar em três itens dessa natureza ou teria algo específico doutor Rafael o áudio do doutor Rafael parece que não está eu tentei ligar meu áudio aqui mas você tem que liberar tranquilo então eu não me oponho de forma alguma a realização a reunião nesses três eixos eu quero resolver essa questão do TAC eu acho que a gente tem que avançar nesse ponto mas como a própria secretaria acabou de falar sem um consenso sobre os fatos que estamos lidando a gente não avança isso a gente vai acabar judicializando porque não tem pra onde correr se o município até o momento o município me disse o hospital não cumpriu com os requisitos da amenda parlamentares anteriores e ainda está descumprindo o relatório de auditoria 26 de 2019 e o hospital diz não eu estou todo certinho eu não tenho como avançar nesse ponto se o hospital chegasse pra mim amanhã e falasse olha o município tem razão parcial aqui mas nesse ponto aqui a gente poderia modificar eles sentassem os dois antes e chegasse olha a sua auditoria nesse ponto aqui errou mas nesse ponto aqui ela acertou e se a gente chegasse no caminho do meio e os dois trouxessem um documento pronto pra mim falando o que está faltando é isso aqui eu faria um editamento no TAC sem nenhum problema mas enquanto eu não tiver um consenso sobre essa realidade fática não adianta a gente não vai avançar então é por isso que eu preciso o seguinte e aí são duas são duas condicionantes são dois sims havendo um um consenso sobre os fatos que nós estamos lidando a gente marca a reunião pra daqui a 15 dias sem nenhum problema desde que haja um consenso agora não havendo um consenso eu vou ter que ter um um respaldo técnico aqui pra me dizer quem está certo então aí eu ia precisar de um prazo mais longo pra poder marcar essa reunião muito provavelmente pro mês de julho porque o meu corpo técnico não vai resolver isso em menos de 30 dias sendo bem sincero com vocês eu estou eu não passo prazo pros outros que os outros não possam cumprir mas também não vou me comprometer com o prazo que eu não posso cumprir enquanto não houver um consenso sobre os fatos nós não temos como avançar isso rapidamente eu preciso de uma resposta de natureza técnica pra que me digam que isso é no momento eu não sei sendo bem sincero eu não sei e outro ponto também outro ponto rapidamente sobre essa questão trabalhista que o município acabou de falar que é muito importante parece uma bobagem assim ah não não vamos transferir esse valor trabalhar porque e tem essa questão das certidões trabalhistas isso foi objeto de reunião aqui com o Elangote certo e eu falei o seguinte olha cabe ao Elangote buscar a regularização disso se não tem como pagar renegociar essas dívidas e trazer uma certidão positiva com efeitos negativos foi feito isso essa reunião foi no início do ano eu não sei se foi feito então o Elangote tem que se mexer também não adianta vir aqui só trazer a importância que é inegável mas o Elangote tem que regularizar essa questão trabalhista porque não adianta nada transferir esse valor amanhã e vem uma penhora desculpa o termo que eu termo é esse mesmo vem uma penhora teimosinha e pega o dinheiro não vai adiantar de nada esse valor esse valor que vai ser transferido em tese para o custeiro do hospital vai acabar sendo comido por uma penhora trabalhista então sem a regularização dessa questão trabalhista também a gente não avança eu entendo perfeitamente a preocupação do senhor doutor Rafael mas eu vejo que até sobre a questão dos fatos se houver uma mediação e uma ponderação em relação a isso é a possibilidade de convergência eu eu que estou assistindo essa situação já há algum tempo eu vejo que esse entendimento ele é possível se houver a mediação se houver se deixar com que simplesmente as partes contratante contratado da prestação de serviço eles mesmos busquem esse entendimento sem a mediação do estado e até mesmo do ministério público porque ao meu sentir eu posso estar equivocado a prefeitura de Uberaba tem toda a cautela do ponto de vista da responsabilidade da legalidade sendo que em determinadas situações se isso for novamente repactuado num termo de ajustamento de conduta também é possível sanar determinadas falhas ou não cumprimentos de pendências que estejam em aberto é nesse sentido que eu sugeri a questão do agendamento e que pode ser perfeitamente com prazo maior como vossa excelência colocou aqui pra que haja tempo de sentar as partes sentar com o estado previamente pra já chegar aí nessa nessa audiência junto ao ministério público nessa mesa de convergência vamos dizer assim de tentativa de convergência já mais avançado em relação tanto aos fatos as possibilidades aí de de poder buscar um caminho dentro da regularidade é lógico que também as pendências que existem elas precisam ser sanadas como o senhor está colocando aqui das questões trabalhistas mas talvez envolve aí uma dilação de tempo uma nova pactuação um retorno às atividades regulares também com isso fixado aí num documento em que tenha o acordo das partes envolvidas eu vou voltar a palavra ao hospital Elangote porque teve as ponderações aí tanto do estado de vossa excelência e também do município de Uberaba bom primeiro lugar agradecer o doutor o doutor Marcelo desde o dia em que chegou a Uberaba ele foi ao hospital Elangote ainda na vigência da da pandemia e teve um papel de orientação do hospital exatamente desde desculpa da fala que ele está tendo aqui hoje e a diretoria do hospital acolheu plenamente essas orientações inclusive já com os estudos todos de parcelamento e a atuação da justiça do trabalho para conseguir regularizar essa situação eu só vou colocar três situações que no qual tem que haver um entendimento temporal também o hospital Elangote no ano de 2015 ele praticamente fechou suas portas ele viveu uma crise institucional em virtude de uma política de atendimento anterior da gestão anterior que atendia todos os pacientes independentes de regulação ou não mais ou menos igual Barretos faz e com isso ele juntou um déficit enorme que foi financiado por um empréstimo e que depois não conseguiu ser pago então em 2015 o hospital Elangote praticamente quebra literalmente se fosse uma empresa privada teria quebrado a época a diretoria que estava à frente do hospital então para não fechar tomou decisão de fazer de forma eu vou falar não responsável a demissão de 100 funcionários aproximadamente e esses funcionários demitidos não tiveram seus direitos trabalhistas respeitados então a enxurrada de ações trabalhistas que nós vivemos hoje são o efeito da tramitação dessas 100 ações que aconteceram no ano de 2015 e 16 no ano de 2016 no segundo semestre nós chegamos a Uberaba com a a missão de modernizar e adequar a gestão do hospital Elangote e desde então nós temos uma gestão extremamente profissional onde os dados financeiros contábeis e assistenciais são tratados de forma extremamente rígida e que permite a nós termos o grau de certeza dos nossos números e aí ontem inclusive agradeço a Josana nós tivemos uma conversa longa ontem não quis citar o nome porque eu não sabia se a gente poderia colocar essa conversa como oficial mas desde já agradeço porque realmente ela se mostrou muito disposta a sentar a mesa e ela também ser uma interlocutora entre a Secretaria Municipal de Saúde e o hospital porque ela é da gestão mas está ligada ao gabinete da prefeita então eu agradeço muito a disposição já combinamos uma agenda para a semana que vem onde nós vamos apresentar a nossa tese e a prefeitura vai apresentar a tese dela que mais um pouco à frente eu explico a diferença das teses chamar atenção também então que esse passivo trabalhista não é dessa gestão mas quem senta a cadeira não senta só com o futuro da empresa senta também com o passado então nós nos últimos cinco anos estamos trabalhando arduamente para tentar recursos para pagar esse passivo que nós herdamos de 2015 e exatamente claramente porque emendas parlamentares não podem ser usadas para pagamento de ações trabalhistas é que isso não foi resolvido não houve em nenhum momento por parte do hospital nenhuma proposta e nenhum plano de trabalho de utilizar recursos de emenda individual de custeio para impositivas para pagamento de ações trabalhistas isso é vedado claramente na legislação federal aliás é a única vedação não se pode pagar pessoal e em cargos o restante todo de custeio eu posso pagar como o hospital tem hoje 70% do seu custo com folha acaba limitando um pouco a utilização dos planos de trabalho de custeio mas esse último que foi feito agora por exemplo já sobre a gestão da Valdilene e da Ana que está com o diretor de regulação foi um plano de trabalho extremamente amplo e acolhedor de forma que o hospital está podendo usar as emendas para pagamento de coisas que no TAC anterior era proibido então a gente volta ao famoso TAC só para contextualizar também para o promotor as auditorias 21 e 26 não são federais elas são auditorias do município de Uberaba são assinadas inclusive pelo chefe da auditoria o Rodrigo um funcionário que não está mais na prefeitura de Uberaba e elas são de análise interna do departamento de auditoria da Secretaria Municipal de Saúde não são auditorias do sistema único de saúde em nível federal e nem estadual são internas e são auditorias que além de terem erros crassos na questão técnica ainda tem forte viés político tanto é que ela conclui a sua auditoria sugerindo o descredenciamento do hospital Elangote o credenciamento de outro serviço na cidade e o direcionamento das nossas emendas para esse novo serviço ou seja ao invés de buscar uma solução a auditoria propõe o fechamento do hospital e o credenciamento de outra instituição na cidade sendo que nem credenciamentos pendentes da cidade de Uberaba existem então essa auditoria para nós além de tecnicamente ela não ser adequada e eu vou explicar a tese à frente ela ainda tem um forte viés da administração passada que ainda permanecia dentro do corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde a regularidade fiscal de instituição filantrópica é um desafio para todas as instituições o Elangote então teve essa dificuldade devidamente comprovada e atestada pela própria Secretaria Municipal de Saúde eu tenho aqui o ofício número 333 do gabinete assinado pelo secretário Sétimo Bôscoli e endereçado ao ministro Marcelo Queiroga em que se é constatado um déficit de um milhão e meio de reais mês no custeio do Elangote e o secretário Sétimo Bôscoli então pede ao Ministério da Saúde que faça uma portaria de incremento do teto MAC para arcar com esse déficit do prestador como é que uma empresa que gera um milhão e meio de déficit mensal na sua assistência à saúde vai manter regularidade tributária fiscal é impossível portanto nós fizemos o estudo de custo levamos ao secretário a secretaria reconheceu esse déficit assinou encaminhando a Cira Triângulo Sul para a ciência a Cira Triângulo Sul deu ciência e foi encaminhada ao Ministério e está tramitando no Ministério um pedido de aumento do teto MAC do município de Uberaba para que nós possamos fazer frente a esse déficit se eu tiver essa portaria de custeio vigente a partir de 1º de junho em julho o Hospital Elangote paga 100% de seus tributos devidos porque nós teremos um orçamento global adequado só para vocês terem uma ideia hoje o orçamento do Elangote é em torno de 4 milhões de reais e nós temos em torno de 2 milhões e meio em convênios com o município então nós gastamos 1 milhão e meio a mais isso está atestado e assinado pelo próprio secretário Sétimo Bosco nós não inventamos esse dado nós apresentamos e comprovamos esse déficit e ele atestou e encaminhou então regularidade fiscal é muito difícil como que o hospital está fazendo agora e como todas as Santas Casas fazem nós estamos deputado pleiteando junto ao sistema financeiro o empréstimo que é consignado do SUS porque esse recurso entra como recurso privado é um empréstimo e aí eu posso pagar as certidões trabalhistas e posso dar entrada no refis das filantrópicas que está tramitando agora que já teve aprovação ontem no Senado e vai agora para a sanção então regularidade fiscal em empresa deficitária realmente é um desafio muito grande então se a gente quer resolver o problema como o doutor Rafael colocou muito bem se a gente quer resolver o problema do hospital nós temos que aí sim validarmos os números como validamos com o secretário municipal de saúde buscarmos as formas de custeio para que essa empresa possa ser autossustentável lá todos os protocolos seguem o SUS não há utilização de medicamentos não autorizados o nosso custo administrativo hoje é um custo extremamente justo e nós temos hoje a plena certeza da profissionalização da gestão e por último a questão da pendência do TAC é importante salientar que os 2 milhões que a prefeitura fala que o Elangote não comprovou a despesa ele realmente não comprovou porque ela não foi feita ele está em conta 2 milhões de reais em conta aguardando para que possa ser utilizado porque o TAC foi feito de uma forma que eu só posso comprar uma lista de medicamentos fechada só que eu tenho estoque dessa lista de medicamentos até o ano de 2023 eu preciso comprar outros medicamentos só que não foi autorizado isso mediante aditivo do TAC então eu guardo esse recurso em caixa então a própria auditoria fala o hospital não comprovou a realização das despesas na ordem de 2 milhões porém ainda há prazo para o gasto se a gente quiser deputado e é muito tranquilo isso encerrar esse TAC com a devolução desses recursos em caixa eu acho um pecado porque na verdade é dinheiro que vai sair do sistema filantrópico para voltar para os cofres da União porque são emendas de origem federal mas se esse for um caminho para que possamos desatar esses nós e começar a andar eu não vejo problema porque ele no meu caixa sem eu poder utilizar ele também não tem função e aí a gente consegue encerrar a prestação de contas desse TAC e para finalizar e eu acho que é o ponto que eu e a Josana ontem tivemos em consenso o que paira não é uma dúvida meramente técnica e jurídica o que paira é uma forma de analisar como que os dados são produzidos dentro de um convênio a natureza convenial por lei ela não tem que ter resultado financeiro a natureza convenial os dois entes eles convergem para o mesmo objetivo prestar serviço à saúde então a gente tem que entender que ele tem que ser equilibrado quando isso é feito é óbvio a administração pública tem as suas formas de controlar se a produção está sendo feita ou não e a lei de contratualização federal e o nosso convênio prevê que a comissão de acompanhamento do contrato é quem deve fazer essa fiscalização e como que ela faz ela pega o número de procedimentos executados e compara o contratado com o executado procedimentos contratados aonde que a lei peca nesse aspecto e é importante a gente salientar que para esse para esse tipo de análise um exame de laboratório ou uma internação de UTI tem o mesmo peso então quando eu analiso um pacote de procedimentos eu tenho que fazer por exemplo 10 mil procedimentos se eu fiz 12 mil procedimentos eu extrapolei 20% é assim que a lei e o nosso convênio manda ser analisado nós temos todas as atas da comissão de acompanhamento da contratualização comprovando o desempenho de 100% do hospital Heliangote na parte quantitativa e os extrapolamentos que nós citamos aqui só que a auditoria da prefeitura entende de forma diferente eles não utilizam esse instrumento de avaliação previsto no convênio e fazem uma análise físico financeira diferente da prevista no convênio e aí chegam a outro resultado ora é a mesma coisa de você começar um jogo e depois que o jogo foi jogado você chegar e mudar a regra como que o prestador pode se adaptar a uma situação pretérita é impossível eu nunca me obtive a colocar um novo convênio ou a nós fazermos um aditivo mudando a forma de avaliação mas enquanto essa avaliação prevalecer se essa é a regra que está sendo feita nós temos que estar juntos cumprindo as regras previstas no convênio e nesse aspecto deputado é importante salientar a doutora Josana teve uma escuta muito positiva ontem no sentido da gente sentar com os técnicos dela mostrar a nossa visão eles mostram a visão deles e se não chegarmos a um consenso que nós possamos fazer então aí sim uma mediação por terceiros acho que o hospital Anguote aceita esse convite desde já agradeço o convite vamos fazer de forma celere só que corrigiu um fato de que na verdade o relatório enviado em fevereiro foi uma resposta à nossa análise então nós iniciamos a análise provocando a secretaria com o déficit eles analisaram e responderam então realmente está pendente essa conciliação mas o hospital tem se mexido de forma muito intensa para esse recebimento então basicamente são esses esclarecimentos eu acho importante a gente citar aqui que o hospital até por uma questão de de corretude de responsabilidade na gestão nunca estaria movimentando uma uma entidade um 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 player como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se não fosse realmente uma situação importante a doutora Josana coloca o vencimento do nosso convênio e a renovação dele ou o novo instrumento contratual a partir de janeiro e eu posso dizer para que a prefeitura pode ficar tranquila que a regularização tributária do Heliangote é uma questão de tempo tempo do nosso empréstimo tempo dos nossos pagamentos mas que nós precisamos do apoio da Secretaria de Estado de Minas Gerais da Prefeitura e dos nossos parlamentares para essa portaria de custeio que hoje está sendo pedida no Ministério da Saúde ela deputado é a solução definitiva para os problemas da oncologia naquela região do Triângulo Sul porque ela vai trazer estabilidade orçamentária para a instituição se não houver isso infelizmente nós vamos ter que buscar outra fonte de financiamento e como a gente sabe que a questão é tripartite a gente vai ter que sentar com o município de Uberaba para ver qual é o tamanho do convênio que vai ter que ser feito com o hospital para manter essa assistência o Bira está nos ouvindo participando ainda ou não o Bira você está por aí queria ouvir o Bira aqui mas acho que ele não doutor Rafael o senhor teria já uma data disponível para a gente consignar esse encontro olha eu gostaria de ouvir do hospital e da secretaria uma data deles primeiro como o próprio hospital acabou de falar que eles precisam sentar antes obviamente para chegar para convergir essa análise sem dúvida a análise como eu disse o hospital concordou a análise está absolutamente discrepante os motivos se o relatório foi feito com viés político não me cabe no momento analisar isso isso é uma questão que foge ao Ministério Público se houver um viés político pelo menos no momento foge ao Ministério Público analisar a questão política da motivação política do relatório se houve se houve equívocos nesse relatório isso pode ser sanado entre o município de Uberaba e o hospital eu vou ficar muito feliz porque como eu disse meu objetivo é que isso aqui se encerre que a gente resolva esse problema e que o hospital possa funcionar normalmente mas eu preciso que eles entrem num consenso e como eu disse se entrar num consenso a gente resolve esse problema a gente desata esse nó rapidamente mas no momento não há consenso mas nós nós não poderíamos sair daqui com uma uma pré-agenda já do município de Uberaba com o Heliangote posteriormente já uma agenda com o Ministério Público Estadual eu vou dar uma data pra mim pra mim uma data boa pra gente reunir aqui eu Heliangote e o município já pra fazer o aditivo perfeito desde que haja um consenso entre eles desde que haja um consenso entre eles pro dia 27 de junho seria possível? 27 de junho junho né? isso porque aí dá um mês pra eles negociarem aí ok tá ótimo da parte do Heliangote aqui ok eu gostaria de ouvir o município de Uberaba porque seria importante essa conversa prévia do município de Uberaba com o Heliangote com a participação do Estado se o município de Uberaba assim como foi combinado ontem entre a doutora Josana e o doutor Felipe nós dependemos aí do doutor Felipe o município de Uberaba está à disposição próxima semana se já quiser reunir se ele puder nós já estamos se quiser reunir hoje estamos à disposição se quiser reunir amanhã estamos à disposição então doutor Felipe o senhor se comprometeu com a doutora Josana que seria próxima semana eu dependo da data que o senhor pode o município está à disposição durante toda a semana pode ser dia 30 segunda-feira semana que vem toda está à disposição pode ser dia 30 qual o horário por favor? parte da manhã qual o horário? 8 horas ou 9 horas doutor Felipe? 9 horas está ótimo que eu consigo levar todo mundo obrigado se vocês chegarem um consenso antes desculpa interromper se vocês chegarem um consenso antes me avise perfeito doutor Felipe aqui na secretaria ou prefere lá no hospital ou na prefeitura? onde for melhor pode ser na secretaria ou na prefeitura vou ficar à vontade aqui na secretaria de saúde então perfeito às 9 horas aqui na sala do doutor Sérgio combinado obrigada então nós já temos aqui já a reunião marcada dia 30 na prefeitura de Uberaba entre o município de Uberaba o hospital Elian Gó dia 30 às 9 horas da manhã e eu vou solicitar ao estado que também de alguma forma participe no sentido pelo menos de acompanhamento com vocês que eu acredito que seja importante para conduzir essa mediação eu vou sugerir alguns pontos aqui até vou encaminhar depois ao município de Uberaba e ao próprio Elian Gó é apenas a título de sugestão do que nós estamos aqui acompanhando essa situação e no dia 27 de julho qual o horário doutor? Junho 27 de junho junho 14 horas 14 horas reunião avançando deixando aqui claro avançando no entendimento prévio para a confecção de um novo instrumento vamos dizer assim jurídico para que isso possa avançar tanto na solução de pendência de regularidade fiscal de aplicação dos recursos nesse sentido desde que haja o consenso porque eu concordo também com o que o doutor Rafael disse no sentido que se não houver consenso não adianta sentar com o Ministério Público para avançar nessas tratativas pois não fica à vontade o município de Uberaba nós vamos provocar a superintendência nossa regional de saúde através do superintendente de Oribe de Leitão com a regulação deles que fizeram parte de todo esse histórico na época do remanejamento ok? Ótimo ótimo excelente nós estamos caminhando já para a fase final eu vou também fazer o registro aqui que como como o estado se fez presente mesmo que que brevemente com o Bira aqui eu vou vou tomar liberdade a gente não apresentar o requerimento hoje de convocação do secretário de estado e já que a gente avançou também nessas nessas agendas e eu depois eu converso com o deputado João Vítio Xavier se for o caso nós apresentamos o requerimento na próxima reunião da comissão de saúde eu indago aos participantes aos convidados aos presentes aqui se desejam fazer uso da palavra porque nós vamos caminhar para a fase final dessa audiência pública pode ficar à vontade de utilizar secretaria de liberada não tem mais nada a falar é só agradecer necessário público também muito obrigado tá ok eu peço só para se identificar aí para a gente fazer o registro e fica à vontade como a audiência é pública só para fazer o registro nós temos que franquear também a palavra aos participantes para que a gente cumpra aí a nossa finalidade também ter a participação daqueles que se dispuseram a estar presente conosco nessa audiência está desligado aqui deputado Arnaldo eu queria fazer só uma sugestão meu nome é Rodrigo Bravin sou advogado queria fazer uma sugestão para esse conflito uma vez que o Ministério Público inclusive está apto a intermediar e as pessoas perguntam se tem solução eu acho que tem solução sim a solução seria o Ministério Público fazer a intermediação caso haja o conflito entre o município o Elian Gott das questões do cálculo o doutor Rafael já disse que o Ministério Público tem os seus técnicos então com a brevidade possível eles terão reunião dia 30 se podia o Ministério Público ceder os seus os seus técnicos para fazer os devidos cálculos uma vez que ele é o fiel da balança nessa situação né e a população de Uberaba e da região noroeste toda tem tem sido prejudicada com isso né nós estamos aí na luta entre o mar e o rochedo mas só os mariscos estão estão sendo afetados o povo tem sido afetado por essa por esse problema então acredito que o município de Uberaba não quer a saída do hospital como já foi dito o fechamento o descredenciamento pelo contrário o hospital hoje é muito importante para a região então eu sugiro que o Ministério Público ceda seus seus membros aí seus técnicos para fazer os devidos cálculos e que o município Elian Gote aceite aí o que vier desses cálculos é lógico cada um apresentando aí os seus os seus técnicos também mas que haja aí um consenso eu acredito que aí nessa reunião de junho se já vierem com um consenso com as as devidos os devidos números apresentados haveria aí uma solução já em junho para entrarmos em julho aí com os devidos pagamentos que porventura houverem serem feitos essa é uma sugestão que eu gostaria de dar inclusive ao doutor Rafael que tem ajudado aí na nesse processo muito obrigado perfeitamente a sugestão ela está registrada apenas faço aqui uma uma ponderação pelo pelo que eu compreendi o doutor Rafael ele ele em momento algum está se opondo né a colaborar o que o doutor Rafael ponderou é que há uma divergência sobre fatos para que a gente avance na questão principalmente de cálculos né e coloque os técnicos à disposição nós temos que convergir nos fatos se houve determinado serviço se não houve se houve a prestação o entendimento sobre os fatos eu aproveito inclusive aqui para fazer um registro público aqui na nossa audiência que o Ministério Público de Minas Gerais inclusive na na condução do nosso procurador geral de justiça doutor Jarba Soares tem avançado muito na questão da composição tem sido instrumento valioso no sentido de promover as conciliações e as composições isso é algo inovador por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e isso tem funcionado muito em todas as comarcas de Minas Gerais e fica aqui o nosso registro bem como o seu encaminhamento ao doutor Rafael que está nos ouvindo e nos acompanhando aqui só um adendo aqui eu acho muito salutar o que foi sugerido aqui eu não posso agora só uma vedação legal tá eu não posso disponibilizar o corpo técnico para fazer essa análise o corpo técnico pode justamente mediar se houver uma divergência fala assim ó a entidade A está me dizendo uma coisa A B está me dizendo outra coisa quem é que está certo aí sim mas o corpo técnico não pode ser disponibilizado para fazer essa análise porque é vedado ao Ministério Público atuar como órgão de consulta então eu não posso disponibilizar meu corpo técnico para fazer essa análise pelo município e pelo Alhangote tem uma vedação legal para isso então essa negociação tem que ser feita sim tem que ser iniciada assim pelos entes certo pelo Alhangote e pelo município e aí havendo divergência se não chegarmos a um consenso meu corpo técnico vai ser provocado foi o que eu disse mas é o que eu estou querendo eu não quero provocar o meu corpo técnico eu quero que vocês cheguem a um consenso sobre os fatos é essa a questão chegando a um consenso sobre os fatos a gente resolve essa questão Perfeitamente Rafael mais alguém mais alguém deseja fazer uso da palavra sim deputado Arnaldo eu só gostaria de enfatizar nessa sugestão se caso não entrarmos em consenso o próprio município pode acionar a auditoria do SUS no caso o DenaSUS visto que nós já temos a auditoria municipal que não chegaram não chegaram ao entendimento não chegamos município e hospital nós podemos acionar que inclusive próximo mês nós já temos uma agenda da macro região com o DenaSUS nós podemos aproveitar já a oportunidade e acionar também aí uma segunda auditoria para o DenaSUS sem dúvida nenhuma não nós não temos dúvida de que todas as partes envolvidas tem os instrumentos legais pertinentes para adoção das providências cabelas o que nós estamos buscando com essa audiência pública e eu caminho para o encerramento com muita alegria no sentido de que ela foi sem dúvida nenhuma muito positiva da gente buscar colocar as situações fáticas históricas a contextualização as ponderações de todos envolvidos o Elian God fazendo toda uma retrospectiva dos atendimentos da importância do volume de atendimento da questão também deficitária em relação a situação colocada o Ministério Público participando e também pontuando situações jurídicas e técnicas fundamentais da mesma forma a Prefeitura Municipal de Uberaba através da Secretaria Municipal de Saúde também fazendo nesse mesmo sentido todas as colocações ponderações e a contextualização de todos os fatos envolvidos a nossa intenção aqui na Assembleia de Minas é buscar que haja uma solução para que a gente tenha a melhor prestação de serviços públicos de ordem de natureza da saúde não só na região noroeste no Triângulo Sul na região próxima ao Uberaba mas em toda Minas Gerais é essa a finalidade da existência da própria Comissão de Saúde na Assembleia de Minas eu quero agradecer a participação de todos os presentes convidados aqui os representantes do Hospital Elian Gote os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba da Prefeitura Municipal de Uberaba o representante do Ministério Público Estadual doutor Rafael da mesma forma o representante da Secretaria de Saúde do Estado que embora de forma bem breve o Bira participou justificando a sua ausência de Belo Horizonte mas que está aí em agenda pelo Estado mas nós precisamos muito da participação do Estado para ajudar na solução dessa situação ainda não convergente envolvendo o Hospital Elian Gote e a devida prestação do Serviço de Saúde muito obrigado a todos e cumprido cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do público por favor dametro que o há Réal Réal e e Réal e Réal e Réal e Réal e Réal e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto